Nós por Loro, Magazine dos São Tominsas na Diáspora, todas as quartas-feiras, na TBS, televisão de todos nós. Reportagem de Jerónimo Nix e realização de Nilton Medeiro. Nós por Loro. Começa um novo capítulo na tua vida, com crédito universitário. Apoiamos a tua formação superior, no país ou no estrangeiro. Com prazos alargados até 84 meses. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Apostamos no teu futuro. É no centro de Lisboa onde a comunidade africana, residente em Portugal, comemora os 50 anos da extinta organização de unidade africana, atual União Africana. O Nós por Lá veio até a Baixa Lisboeta para sentir o pulsar da comunidade são-tomense, presente no evento RDP África Pareide, uma iniciativa para assinalar o Dia do Continente Africano. Nós por Lá, Dia da África, hoje estamos aqui, vamos abandonar com Lisboa. Depois, o asfalto vai levantar, nós por Lá. Asfalto vai levantar, nós por Lá, Dia da África, hoje estamos aqui, vamos abandonar com Lisboa. Asfalto vai levantar, nós por Lá, Dia da África, hoje estamos aqui, vamos abandonar com Lisboa. Música 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 Estamos no Rocio, uma das praças mais emblemáticas da capital portuguesa. Centenas de pessoas juntam-se à volta do trio elétrico que vai partir deste local com destino ao terreiro do Paço, onde nos aguarda um concerto de música. Uma das praças mais importantes para a minha STP, somos todos os pais, africanos. Sim, africanos, 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 africanos... Somos todos os primos, somos todos os pais, africanos, africanos... Estamos quase a começar o desfile do trio elétrico. Agora vamos saber o que pensam os primeiros naturais das ilhas do meio do mundo que vieram até aqui. Eu sou o meu país, eu sou forro, sou tonga, sou gabão de raiz, como o poema ou safu, seja Lisboa ou Paris, Santo Mém e Príncipe, somos todos primos. Somos todos primos, somos todos primos. Temos que ter espírito de conjunto, porque se não formarmos um conjunto, não será agradável. Quanto maior formos em grupo, melhor será. Neste dia de festa, que mensagem é que deixo aqui para os irmãos africanos? Trata de estudar. Porquê que veio vestida a rigor? Eu vim representar Santo Mém, uma das suas para representar o Santo Mém. Outras suas que trouxeram roupa de tradição deles, eu trouxe da minha terra, Santo Mém, que eu adoro. Gosta de estar vestida assim? Gosto, como não posso vestir todos os dias, aproveito hoje. Hoje, dia 12 de Julho, eu adoro Santo Mém. 12 de Julho não, 25 de Maio. Ah, 25 de Maio, eu gosto também de 12 de Julho, são os dias que eu vestho assim, 12 de Julho, 25 de Maio, os dias que eu vestho assim. 12 de Julho, a festa de Santo Mém, não é? Hoje, à tarde, vai prometer, não é? E bem, se vos é amputa então, até chau. 12 de Julho, a festa do dia de África. Está aqui na festa do dia de África, eu sei que foi uma das primeiras pessoas a chegar aqui a Estocol, como é que se sente agora? Ah, me sinto bem, né? É dia da África e pronto, eu estou muito feliz. Está a gostar? Estou sim, senhora. Como é que soube que havia aí hoje uma grande festa africana? Vim na RTP África. Vim de Santo Mém? Sou de Santo Mém. O que é que espera ver hoje aqui de Santo Mém Brisa? Eu quero ver coisas maravilhosas, que é um país que eu adoro. Eu gosto muito de Santo Mém. Eu estou cá há 20 anos em Portugal, mas eu não posso esquecer de Santo Mém. Aquele povo, para mim, é tudo. Costuma ir de férias para Santo Mém? Costumo sim, senhora. Neste dia de África, que mensagem te deixa para os africanos? O que eu deixo para os africanos é assim. Nós estamos cá, senhora, em Portugal. Viemos lutar pela vida. Claro, uma vida melhor. Mas que não esqueçam do nosso povo Santo Mém e todos os povos africanos. África, Santo Mém, África. Santo Mém e Brisa. BPM Studios, Margin Sul, mas o niggas é Kul. Jenny Blindado, Chris J, Wanda, JMD, Mr. Flak, YK Mike, STP One Now, Brother. O que é que é Neves? É isso. O que é que é o nome? O que é o nome da sociedade? Sim. O que é que é Neves? É isso. Neves está bom, está tudo bem. Eu acho que está bem, né? Eu já estou aqui há quatro, cinco anos. E a festa aqui hoje, como é que vai ser? Maravilhoso. Vai gostar já do ambiente? Gostei. Eu espero que procura bem. Para mim, da minha parte, que é um dia muito feliz para mim, porque é um dia da África. Nós, os africanos, juntamos, reunimos para partilhar aquilo que nós temos de bom uns para os outros. Que nós não tenhamos vergonha de ser africanos. Essa é a sua mensagem? É. É do Guadalupe, não é? Guadalupe. Mas já estou cá há muitos anos. Quantos anos? Já estou reformada até por cá. Como é que está a gostar desta festa? Hoje sempre RDP África e estou a par de tudo da África. Costuma, digamos, encontrar-se muito com a comunidade de São Tomé aqui em Portugal? Não, quase não. Porque sabe, fui transplantada e portanto tenho umas regras, não é? Fui transplantada aqui. Ainda assim, hoje, dia de África, decidiu vir até aqui? Acontece. Sempre, sempre. Estou sempre atenta. Estando fora de São Tomé há muitos anos, que mensagem gostaria de enviar para as ilhas? Olha, paz, que os governantes tenham compaixão daquele povo e que sejam honestos. São Tomé não está habituado a isso. Também eu sofro muito, não só com São Tomé, como toda a África. Porque os governantes não são os sons que eu vejo para as informações. Portanto, eu desejo muito sobre São Tomé. Filomena Monteiro, Capordiana, não é? São Tomé, Capordiana. São Tomé, Capordiana. São Tomé, Capordiana, ainda mais este. Hoje, de que lado é que vai torcer? Ai, de São Tomé, com certeza. Eu vou torcer para mandar beijinho para minhas famílias, para São Tomé, para nós todos. Estamos todos muito felizes. Está tudo bem. A gostar do ambiente? Estou, estou. Eu saí de trabalho, fui para casa, almocei. Hoje vim para aqui, porque eu vi já no rádio um mês antes. Hoje o dia promete? Sim. Hoje eu estou aqui só em salvo. Para dançar, para divertir. As expectativas para o dia de hoje? Eu, em princípio, venho pela questão da diversão e, por outro lado, também comemorar os 50 anos da unidade africana. E, por outro lado, também divertir-me com relação aos meus contratos de São Tomé. Portanto, hoje, o que é que quero ver aqui de São Tomé apresentar? Ah pá! Tudo aquilo que for possível, desde o nosso, como dizer, a nossa cultura da terra, efetivamente, a partir do uso a tudo aquilo que, efetivamente, que possa, efetivamente, fazer, efetivamente, ficar alegre nesses 50 anos da africanação da rua. Está a gostar do ambiente? Estou, estou a gostar bastante. Hoje, dia 25 de maio, dia de África, que mensagem é que manda para o mundo? Que nós tenhamos mais sucesso em África, que haja grande crescimento e que, pronto, que um dia nós voltemos, podemos regressar na nossa terra com alegria e ficar lá mesmo, né? Só vim mesmo passear e mais nada. África é África. Costumei ir de férias para São Tomé? Estou cá já há 5 anos. Eu fui uma vez, que era no ano passado, e quero ir esse ano de novo. E agora manda lá cumprimentos, dá para a terra? Ah, beijinho às minhas amigas, aos meus familiares, especialmente a minha mãe, que, pronto, cheia de saudade. Meu filho tem lá mais um filho. E beijinho grande, é tudo. Quer dizer que hoje, dia 25 de maio, está a bater aqui na Tuga? Bastante. Já tirei os pés de dança e está mesmo a bater. O desfile vai começar e já são muitos os São Tomés presentes. Muitas associações e grupos culturais carregando o emblema das ilhas animam a multidão. Música Vai dançar muito? Epá, no que depender de mim, sim. Agora é como o ambiente evoluir. A Boa Ficha vai oferecer hoje o que aí ao público? Nós vamos andar aqui a falar com as pessoas, também aproveitar para sensibilizar bastante. E vamos aproveitar para nos divertir também. Música 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 A Menor, sempre na linha da frente. Sempre, sempre uma cidadania ativa da sociedade, estamos sempre juntos. Vamos ter aqui hoje muitas mulheres santomenses? Estamos à espera, estamos à espera. Algumas pessoas estão a trabalhar, como sabe agora com a crise as pessoas não podem descurar do trabalho. Mas prometeram que estão a caminho e que vamos trazer uma massa grande. O que a Menor vai aqui mostrar ao público que vem para aí? Principalmente os nossos traços tradicionais. Vamos ter aqui o Kiná, que é uma dança tradicional do sul da ilha de Santo Tomé e Príncipe. E vamos ter aqui muitas a esperar para ver. Música Música Eu não curti mora não Se ela não leva o aparelho de ti, eu abençoe E as mãos lá em cima Quem é da África com as mãos lá em cima? Tem a África com as mãos lá em cima, eu pergunto Quem é da África, tem que ir com a África? As mãosinhas, as duas Agora sim, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Pra lá, pra lá, pra lá, pra lá E aquela bola não vai morrer Com flecha pra poção Bebe, vem, dá-lhe o presente Vem, pozo, dá comigo Aí, né, pozo, é bojinha Agora, a água que nós cabe Cê só lá poção As gás, o gás, o gás, o gás As gás, o gás, o gás, o gás E a água, a água, a água, a água, a água, a água O gás, o gás, o gás, o gás Bebe, vem, dá-lhe o presente Vem, pozo, dá comigo Vem, pozo, dá deu Estamos agora a meio do percurso na Rua do Ouro e quase a chegar à meta. É assim o ambiente que se vive aqui nesta grande festa para RDP África para comemorar o dia do continente africano. Oh, Silvio! Oh, mamãe! Vai, 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 vai! Oh, mamãe! Ah, mamãe! Ah, mamãe! Ah! Ah! Hey! Não ia dar lá pra cá. RDP África São as mágicas do mundo Todas no nosso coração São os meus esperanços Deus tudo, tudo, tudo Vão falar pra vim que ser Os céus querem o atraso O meu cheiro Nós pintamos Os céus querem muito amor Muito carinho Nós pintamos Nós pintamos Os céus querem o atraso Nós pintamos Nós pintamos Os céus querem o atraso Nós pintamos Nós pintamos Finalmente chegamos ao terreiro de passo Onde está montado o palco Para o festival de música São Tomé e Príncipe Vão estar representados Pelo embaixador Gapa E pela banda MV4 Nós pintamos Todo a mago Parte de toma A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Por isso gostei muito Estão de parabéns Está a gostar da festa? Está, a festa está agora muito bem E está agradável Assistiu a atuação de São Lebris ou não? Sim, sim, gostei imenso da colaboração do GAPA E da nova geração Mas está tudo bem Nós estamos bem representados Sim, sim, graças a Deus estamos muito bem representados E é de louvar Está a gostar do ambiente? Estou, estou a gostar do ambiente E ainda mais Atuou uma nossa banda A banda de São Tomé Embora radicada em Portugal Mas representou muito bem São Tomé e Príncipe Com GAPA, Leonilo Barros E outros elementos Estou a gostar São Tomé e Príncipe sai reforçado neste evento? Sai, sai muito bem reforçado Com os nossos músicos e mesmo a população Acho que a maioria parte da população aí São São Tomenses Já cruzaste com muitos amigos? Já, já, muitos Para não dizer a maioria Para este dia da África Que mensagem é que deixa aí para a população? Olha, a África é o berço da humanidade É importante que nós, africanos, incutirmos isso Que somos o berço da humanidade E que se estivermos unidos Podemos ser a potência para o futuro Posso assim dizer A potência do desenvolvimento para o futuro Um amor para o meu STP, Piper Hoje eu estou aqui para você Para o seu destino Diz-me que estou aqui No mesmo tempo Todo o meu povo africano Sempre ouvi dizer Seja lá onde estivermos Sempre nós por lá 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 Nós estamos aqui Nós por lá Eu estou a gostar da festa É a ideia da nossa África Somos africanos São como a nossa festa Mesmo longe de São Tomé Estão matando saudades de África Já assistiu aqui músicos de São Tomé? Se atuaram? Assistir, assistir Gostou? Gostei Eu vi o Gapa cantar E gostei da atuação Manda lá cumprimentos para São Tomé Para os familiares e amigos? Beijos aos familiares Saudades Está a gostar da festa? A atua do raro Ótimo Nossa terra, não é? Está atacado os princípios? Sim Assistiu aí os grupos São Tomenses? Tudo Gostou? Adorei Está aqui em Portugal há quanto tempo? 14 anos Muitas saudades lá do príncipe, não é? Diga Muitas saudades lá do príncipe Estou a ir umas vezes Mas agora é com tempo, não é? Manda lá cumprimentos então para a família Sobretudo a mãe neste dia 25 de maio Dia de África Manda cumprimento para todos Que me conhecem, conhecem todos A minha mãe, a minha irmã Todos os meus familiares, meus amigos conhecidos Que eu estou bem cá Depois um dia eu vou lá visitá-los Nós por lá, cabeça está lá Corpo está aqui Nós estamos aqui Lutando aqui Mas sempre lá Queremos pão quase sempre lá Ok Nós por lá do Jerônimo Tota que a cabeça está lá Se não pensa assim então puxa para lá Até lá se aginou Então nós por lá Nós aqui Nós por lá É este o ambiente de festa que se vive aqui no terreiro do Passo em Lisboa RDP África Pareito Uma iniciativa da RDP África Que juntou neste dia 25 de maio O dia do 50º aniversário do continente africano Milhares de africanos residentes aqui na zona da Grande Lisboa Nós estamos muito sensibilizados com a forma como a comunidade africana percebeu o alcance Não da nossa iniciativa mas o alcance político de se celebrar em Portugal nestas ruas de Lisboa os 50 anos da unidade africana Porque é um ato de afirmação política É uma forma de dimensão da vida cultural e é fundamentalmente um ato também de divulgação de uma certa identidade africana Que a comunidade portuguesa também necessita e mesmo a comunidade estrangeira Porque como o Jerónimo percebe aqui nas ruas de Lisboa neste dia de sol não estão apenas africanos e portugueses Tão imensos estrangeiros que seguramente se espantarão com esta vivacidade e com esta forma alegre e convicta A irmã com que se comemora o dia da unidade africana A irmã com que se comemora o dia da unidade africana Olha a cu tendê Cá foda a cu na tendê Vai Tantome Nós por lá, nós por lá, nós por lá, nós por lá Nós estamos aqui, nós por lá Nós por lá, também nós por cá Até lá, nós adoramos de bosta a folga Com os STP Rap a comandar Estamos todos juntos a conectar Seja aqui ou mesmo a pular Nosso Kitsiba não pode faltar Vamos então te dar o que é bem para mostrar Nós estamos aqui, nós por lá Estamos aqui, nós por lá Nós estamos aqui, nós por lá Não se há nem aí, mas nós por lá Nós por lá, nós por lá Nós por lá, nós por lá Nós por lá Nós aqui, nós por lá Santo me satelar noel Nós aqui, nós por lá Santo me cupis fiante que já Nós aqui, nós por lá Santo me satelar noel Nós aqui, nós por lá Santo me cupis fiante que já Começa um novo capítulo na tua vida, com crédito universitário. Apoiamos a tua formação superior, no país ou no estrangeiro. Com prazos alargados até 84 meses. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe. Apostamos no teu futuro. Nós por Lá. Magazine da informação dos santomenses na diáspora. Transportar aquilo que são a dinâmica, aquilo que são os esforços, aquilo que são o sentimento do santomense, aqui para lá. Nós por Lá. Reportagem de Jerónimo Unido. Realização de Milton Medeiro. Os dirigentes de São Tomé e Príncipe, para nos ajudar. Porque um dia, que nós todos que estamos cá, que temos vontade para voltar para a nossa terra, voltaremos outra vez para a nossa terra natal. Nós por Lá. Todas as quartas-feiras, na TBS. Legenda Adriana Zanotto